Música 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 Boas por aí, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal Hoje trago-vos o Darkanoid Uma espécie de clássico relenche Para quem se lembra dos jogos de ir à parede Como o Arkanoid e o nome não é obviamente inocente Trago-vos então este jogo da SESU Um estúdio russo Que nos dá assim Uma sensação de nostalgia Mas ao mesmo tempo Um revival Ou digamos de um género De tiro à parede como eu vos tinha dito Vamos aqui jogar rapidamente Um bocado de gameplay Temos vários setores Primeiros Está desbloqueado Eu já fiz alguns níveis Obviamente e se calhar vou começar já num nível mais avançado Já não Já não estamos praticamente nos tutoriais A grande diferença deste título Para outros É que se passa num Scroll lateral Em vez de ser top down Para cima e para baixo Jogamos de lado E é muito interessante ver obviamente As físicas O jogo não é fácil Malta E tem elementos diferenciadores Ainda bem que já estamos aqui No nível mais avançado Para ver Temos naves Que disparam para nós Portanto temos que ter Não só atenção à bola Mas obviamente Também aos inimigos Que temos que destruir Caso contrário Vai ser complicado E depois o jogo tem uma série de power Para já tem paredes indestrutíveis Que nos dificultam aqui Tem depois uns que escondem as naves Alguns dos quadrados Ainda por cima tem escudo Também metem escudo Nós também podemos meter aqui um escudo Já agora Que se gasta Se obviamente não conseguimos Ok Eu falhei Já tinha gasto o escudo Calma Não é fácil coordenar isto tudo Já está a informação De que temos o escudo Ok Não durei muito tempo Prepare the platform And continue your game Tem estes elementos Que podemos obviamente Continuar Ou simplesmente repetir Sim Vamos fazer isto Progress Menu Game over Já nem me lembro O que é que aconteceu Cheguei aqui Eu acho que continuamos No mesmo sítio Eu não tenho a certeza Mas acho que sim Não sei se tem elementos De roguelike Sim Estava aqui Imos começar outra vez Do primeiro nível Não é o caso Ok Então vamos lá Tinha que tentar O objetivo É muito simples Mate É isto O jogo todo Tem elementos E joga-se com o rato Portanto arrastar Para cima e para baixo Não tem que saber Precisamos Ter reflexos E capacidade de antecipação E obviamente Apanhar os power ups Cá está Multi balls Porque deste jogo É muito rápido De Acontecer Aquela bola Levou ali Um toque extra E acho que foi Dá para lhe dar Assim um power extra Quando se faz assim De lado E acho que é a única Forma de Eliminar Aqueles cubos Mais Rijos Cá está Consegui destruir Um cubo Que à partida Que a bola normal Não conseguiria Portanto já estou a ver Que dá para destruir Basicamente tudo Ok O que é isso agora É destruir as naves Não é fácil Não é fácil Malta Parece Mas não é Cá está Só dá E eu não sei Como é que se faz É apanhar mesmo Uma bola Escuta Está carregado Eu sei Carregado Mas eles também Metem Escuta Sacana das naves Criar Um buraco Lá para dentro Para poder Exato Fazer isto Destruição lá dentro Ok Olha lá Eu esqueço-me sempre De ativar o escudo Há muitos tiros Ok Estamos mais tranquilos Multibolas E agora Apanhá-las A todas Exato Estão a ver Aqueles tiros críticos Tem uma série De ideias muito engraçadas E obviamente Para quem gosta Destes jogos Old school Tem aqui uma proposta Interessante Que vocês devem ver Obviamente No nosso tempo Do Spectre Do Amiga Em que já Consegui enfiar a bola Lá ao fundo E ele está-me a fazer Os estragos todos Isto é para apanhar Bom Não tinha a certeza Me tí Mas só as tantas Já confundo Já confundo O que é que é Powerups E o que é que é Tiros dos inimigos Com esta história toda Portanto Os verdes Ok Quero-te enfiar Do outro lado Ah e ok Estas barreiras Vão desaparecendo Para dar hipótese Também para a bola Passar de vez em quando Como é agora O caso Outra forma É que sendo De cá estão Os powerups clássicos Que é Que é basicamente Ter a nave Alargou um bocadinho mais Tem mais área Portanto é mais fácil Ok Agora Que finta Que finta Que finta Que aquele nos deu A bola está com speed Estas paredes aqui Engana uma pessoa Passou Ok Não temos inimigos Portanto isso Deixem-se estar aí A destruir Muito bom E não posso destruir Ah Esqueci-me deste pormenor É que as plataformas Também Também fazem isso Vamos aqui reparar E continuar Vamos ganhando Obviamente pontos Que nos permitem Continuar do mesmo nível Ou Começar do mesmo sítio Com mais créditos Como se fosse assim E basicamente Aquelas plataformas Começam-se a desprender Ok Temos que nos desviar delas Simplesmente Passámos do nível Estava a ver Que não consegui fazer Aqui uma passagem Do nívelzinho Cá está Pontoações Novos recordes E siga E pronto Tem este aspecto Todo high tech Mais setores Obviamente Para descobrirem Obviamente Colocar a bola Lá dentro Temos tiros Ok Isto é Melhor arma Que podia haver E que já acabou Aproveitar enquanto há Cá está mais Ai Multibolas Multibolas Ok Temos tiros Mas não podemos esquecer Temos tiros Outra vez Boa joga Obviamente Não dá tempo Para pensar Muito Os tiros Plataforma Extended Boa Quase Ah Como é que é possível A bola tem Que desacelerar Porque senão Isto fica Uma doidice Ok Quase Ah Boa Só temos mais uma vida Boa pontaria Boa Boa Levei com o tiro em baixo Enfim Balta Vamos ficar por aqui Eu até pedi reparar isto Obviamente Se quisessem Continuar Preciso de 10 Para reparar Acho que só tenho 7 Assim é que é Vou chegar por aqui Um gameplay muito simples Para vos mostrar mais um jogo Espero que vocês gostem Destes vídeos Que agora Estou a começar outra vez A trazer como antigamente Chegam-me tantos indies À frente que Ou temos a hipótese De fazer a review Ou de deixá-los passarem E assim fazemos Um gameplay Mais pequeno Não precisamos fazer Vídeos alongados Mas só para vocês Terem uma ideia De como é que é o jogo Do género Este jogo existe Está aqui o Dark Knight Estão a perceber Digam nos comentários Se vocês querem Que eu continuo a fazer Este vídeo É sempre importante O vosso feedback Para continuar E isto é uma forma Que eu estou A fazer regressar Mais conteúdo ao canal Precisamos aqui Mais conteúdo Para além das reviews Obviamente das coisas Que eu tenho feito Obrigado por assistirem Não se esqueçam Que o vosso like É muito importante Digam nos comentários Então também o que é que acharam E vemo-nos no próximo vídeo Um grande abraço E aí Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL